E aí E aí 700 reais o minuto Aí eu falo, caralho, fica inviável, tá ligado? Porra, é um minuto muito caro 10 minutos, 7 mil E aí a música tem 4 minutos É salário de astronauta que eu gosto de zoar Tipo assim, não é querendo dizer Tipo, pra mim vale, tá ligado? O trabalho dos caras são foda demais Tem vários caras que eu sei que editam bem que é foda E os que cobram um preço justo E faz um trabalho foda, tá ligado? Tem os caras que viajam, mano E tipo assim, porque você vê A música não vai render isso, tá ligado? E se a música não bater, você fica no prejuízo E tem muita música essa aí que eu te falei Ah, saiu, 6 mil A música em si não se pagou, tá ligado? Tem várias músicas que não se pagam Ah, eu prefiro não entrar em detalhe Porque não é do meu canal, tá ligado? Ah, de outro canal E aí tipo assim, eu fico sabendo Os caras falam Mas aí eu prefiro não falar, né? Porque Ok Descobri que a marca também apareceu em mim Todos quietinhos morreram antes dos trinta Só te vencer, nunca conseguiria Se houvesse um jeito, qualquer jeito pra te matar Saiba, eu aceito virar um demônio Musi sepe, e chica se foi, e coco chebu veio Eu vim de minha alma, não tem mais vontade, não Abraço escraído, eu sei, eu sou eu Eu sempre será, não tem opção E a louvina, não faz tudo o amor Uma desvestida, com a eternidade, roubo o gosto de você Me amamos, papo no passado eu tenho que partir Porque eu sou forte, precisava descobrir Descobrir, pra matarmos ela assim Mas o que faz aqui, quando demônio aparecer Mas ainda há salvação, sempre estarei ao seu lado Ainda há salvação, não volte me chegando Me come com a tua, eu chebu Tô, eu sou o poder Se eu te mentir não faz sentido Como, como você deu A marca não sucumbiu Quando você vai dar caminho Você transcendia as leis desse mundo Mas terá seu último de moça Tchau, tchau.